O reggae é louco, cês tão ligado Essa música aqui agora é pros pais Cês tão é louco, cês tão ligado O reggae aqui agora eu vou mandando pros bairro Lá do caça e pesca, serve luz, castelo e cantado Vicente Pison, pra toda praia do futuro Sumiu de vagabundo e quem virou finado Estamos de luto, aqui é nóis de ovo Maracana ou Gereissat Mandando salve para os mano do rap verdade Barra do Ceará, liga avenida Costa Oeste Até o Pirambu, vê se não se esquece Da Praia da Leste Eu sou a favela, aqui eu represento Sim, então aí já era Eu mando pro Carlito, onde do mutirão Bairro Heller e os mano da Sul Tão firmão, reino encantado Já de Iracema, Guanabara, Olavo Oliveira Ai aguenta, então os mano tão ali, me entende O salve lá pro Antônio Bezerra, Alvaro N João 23, até o Papoco, Bela Vista Planalto Psi, entre outros é nóis A Altos Mutirão, Vir de Lima Dom Helder Camara, Vila do Mar, cê vê Pode crer, é nóis Os mano aqui tão com Deus E ore sempre então por esses filhos seus Vamos curtir na paz e sentar engomando o outro Ficar louco se drogando É, e esse som aqui então cês tão ligado Ela mandando reggae para todos os bairros E cês tão mais ligado Que Arif mandando salve para os bairros de novo Os mano da favela tão aqui São guerreiros e vão lutar até o fim Bota o som pra tocar no seu carro Nessa casa, no seu fone de ouvido É aquilo, o reggae não para de tocar E ainda quando tem um favelado em cima Pode rimar Quero gata pra mim, quero gata pra você Pro comando 2C, é assim que tem que ser Vocês tão louco mas cês tão ligado Que agora o reggae é pra todos os bairros Cês tão louco mas cês tão ligado Mandando aqui um reggae para todos os bairros Curte a viagem, curte a viagem MC Tupac e DJ Arif E curte a viagem, então curte a viagem Aqui é nóis no reggae verdade Curte a viagem, curte a viagem MC Tupac e DJ Arif Então curte a viagem, então curte a viagem Pode crer É nóis aqui no reggae verdade Dade, reggae verdade Cês tão ligado E esse reggae é pra todos os bairros Cês tão louco mas cês tão ligado Vai, faz um passo então Todos os bairros, bairro Bairros e periferias DJ Bidogo Style O garoto que você não cansa de escutar A gente sempre quis Um final feliz Um final feliz Tis 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma